É um ratinho que sai correndo sozinho, se junta a toda uma legião de ratos. E na medida que ele avança, ele percebe que a felicidade sempre está no próximo momento. Então primeiro a felicidade está num bom emprego. Depois a felicidade passa a estar no shopping. Depois a felicidade passa a estar naquela TV. Depois a felicidade está numa Ferrari. E as pessoas começam a esculhambar o carro dele. E aí ele olha para o lado, aí ele vê que a felicidade está numa bebida. Ufa! E aí um dia ele acorda de ressaca, ele encontra um folheto dizendo que a felicidade está nas pílulas. E aí ele se torna aquele mundo de fantasia. E aí quando vê, ele desperta de novo para a realidade. Essa é a grande ilusão do ser humano. Correr atrás de coisas externas em busca da felicidade. A felicidade verdadeira, a alegria, ela não está nas coisas. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, ela é uma coisa intrínseca ao nosso estado natural. Nosso estado natural, na nossa essência, nós somos felizes, nós somos plenos e nós somos abundantes.